Shurik e Shaji foram derrotados alguma vez, ao parecer-se, em El Manga 3005, nos narra que tanto Shurik como Shaji se encontraban em El Espaço e o Tempo, hablando sobre El Futuro e seus problemas, todo bien hasta capero. Si Papu Misterioso aparece, e ataca ambos por atrás, recebendo um golpe de gravidade esmaiando a Shaji, Azino podendo usar El Ultra Instinto. Shurik com suas últimas forças manda este superente 30 milhões a si e ao futuro, salvando Aziz o videla de seu companheiro. Dejando-nos Enduda é a origem de esta criatura, pero eso es algo que hablaremos mais adelante.